O Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais vai passar a oferecer a esterectomia, que é a remoção do útero, e o sling, intervenção para incontinência urinária. Procedimentos que antes eram realizados pelo Sistema Único de Saúde, apenas em hospitais de Campo Largo e Curitiba. Esses dois tipos de cirurgias não eram disponibilizados até o momento, nem em Ponta Grossa eram disponibilizados, então nós fizemos uma contratação especial de profissionais, num horário especial, e para atender principalmente a demanda, porque são muitas mulheres que estavam aguardando na fila, e a gente está disponibilizando agora, a partir desse mutirão, num esforço do Governo do Estado e mais do nosso hospital, para que a gente possa fazer essas duas novas cirurgias. Até dezembro, o investimento previsto pela Secretaria Estadual de Saúde, com a contratação da equipe, será de quase um milhão de reais. O investimento, nesse primeiro momento, somente para essas cirurgias a mais, é cerca de 150 mil reais por mês, e que até o final do ano deve ultrapassar um milhão de reais somente no nosso hospital. Somados aos demais procedimentos, a expectativa é que o mutirão realize cerca de 120 cirurgias eletivas por mês. São cirurgias da ortopedia, cirurgias de joelho, cirurgias de ombro, cirurgias consideradas como cirurgia geral, que é hérnia e mais pedra na vesícula, aí cirurgias de varizes, de adenoide e amígdalas, então tudo isso formando um conjunto em que nós vamos distribuir em horários especiais durante a semana, e também nos sábados, para atender a demanda, tentando diminuir as filas. Obrigado. 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 Obrigado.